O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado. Quando deres um almoço ou um jantar, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir, e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós já estamos perto do final do ano. O que significa também que daqui a pouco vamos encerrar o ano litúrgico, para começar o advento. A liturgia, ela vai como que nos afunilando neste tempo, e vai nos apertando um pouco. Eu fico pensando na pedagogia de Jesus, porque muitas vezes, um pai e uma mãe, ele não diz tudo para o seu filho quando ele é criança. Pelo contrário, ele vai esperando aquela criança crescer. E na medida que aquela criança vai crescendo, ela pode suportar mais correções. Ela pode aprender melhor. Ela pode crescer melhor. Muitas vezes, quando os pais se esquecem disso, ou o pai ou a mãe lembram dizendo, ele ainda é uma criança. Ela ainda é uma criança, ela não entende isso. Porque o universo de uma criança não é como o nosso universo. A criança olha sempre as coisas de baixo para cima, porque ela sempre está olhando para o alto para conversar com as pessoas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de voltar a algum lugar que você viveu na sua infância. Numa casa, numa capela, e você chegar naquele lugar e dizia, meu Deus, eu pensava que isso era tão grande. Eu imaginava que isso era tão grande. Porque você, como criança, imaginava aquilo enorme. Mas quando os filhos vão crescendo, vão passando da adolescência e vão chegando à vida adulta, os pais vão cobrando mais dos filhos responsabilidade, dizendo, você já é um homem, você já é uma mulher, agora você pode aguentar, você não pode tomar essa decisão, você não pode ter esse tipo de comportamento. E depois, quando se casa, então, nem se diz, os filhos já são cobrados igualmente. Meus irmãos, minhas irmãs, na vida espiritual, não é diferente. Conforme nós vamos crescendo na vida espiritual, Deus vai também nos tratando, não mais como crianças, mas vai nos tratando como adultos. Quantas dores, quantos sofrimentos que nós vivemos hoje, que você poderia dizer, se fosse há uns 10, 15 anos atrás, eu não suportaria. O que eu estou vivendo hoje, eu não teria condições de suportar há 20 anos atrás. Porque conforme você também vai crescendo na fé, a porta vai ficando estreita. E nosso Senhor não vai mais te tratando como uma criança. Mas aí nós começamos a ser eleitos, provados e chamados. Na primeira leitura de hoje, da carta de Paulo aos filipenses, Paulo fala sobre um assunto muito pouco difundido no mundo de hoje, na nossa sociedade. Paulo fala sobre humildade. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, é mais importante. A humildade é o oposto do orgulho. A humildade é uma graça de quem reconhece suas qualidades, mas também de quem reconhece suas limitações. É impossível viver no mesmo amor, viver em harmonia e procurar a unidade, quem vive no orgulho. É impossível. Você pode ficar de pé por um pouquinho, por um instante, junto com o padre? Eu queria que você fizesse uma experiência, que você tentasse olhar no seu umbigo, tentasse virar e olhar para ele. Veja se você consegue. Bem abaixado assim. Comigo é mais difícil por causa da minha barriga, mas eu consigo. Conseguiram? Agora eu queria que você ficasse assim por uns dez segundos somente. Volte. E eu vou lhe fazer uma pergunta e você me responde. Olhando para o seu umbigo, você está me vendo? Você está conseguindo ver alguém? Que bom, pode voltar. Quando nós temos o nosso olhar somente para nós, a gente não consegue ver as pessoas. Quando nós vivemos um orgulho de estar preocupado com a sua vida, com seus problemas, com seus afazeres, você não consegue ter um olhar até mesmo para a pessoa que está do seu lado. Pai e mãe, vô e vó, irmão e irmã, que olham para o umbigo, não conseguem nem ter o olhar para o filho. Porque o seu trabalho é mais importante. Porque sua carreira é mais importante. Porque o seu lado profissional é mais importante. Porque os seus sonhos são mais importantes. E num casamento, marido que olha para o umbigo e esposa que olha para o umbigo não conseguem se ver. Pode fazer o teste para ver se você vai conseguir ver a sua esposa olhando para o umbigo ou o seu marido olhando para o seu umbigo. Não dá. A humildade é tirar o olhar de si mesmo e levantar a cabeça para o outro. Tirar o olhar de si mesmo e ter um olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós somente olhamos para nós, ficamos cegos. É como se estivéssemos cegos nesse momento. Eu só consigo olhar para o meu pé. Só que se eu realmente olhar para o meu umbigo, nem o meu pé eu vou conseguir enxergar. Só eu. Minha visão vai se fechar somente em mim. Será que muitas separações, muitas brigas, muitas discussões, não estão partindo porque nós só estamos olhando para nós? Será que nós não estamos olhando para as pessoas dizendo ele não me entende, ela não me entende? Ele não me compreende, ela não me compreende? Pessoas que estão carentes de receber, eu quero amor, eu quero compreensão, eu quero ser acolhido, eu quero ser entendido, mas pessoas que não querem dar. Que querem receber, que querem ser acolhidos, abraçados, que querem ter um colo, que querem ter um ombro para chorar, que querem ter alguém que diz ninguém me escuta, ninguém me ouve, mas não estão dispostas a fazer isso com os outros. A falta de humildade acaba com uma amizade, a falta de humildade acaba com um casamento, a falta de humildade acaba com um ministério sacerdotal, acaba com um relacionamento. hoje o Senhor está nos chamando a levantar os nossos olhos, porque assim a gente consegue enxergar o que está ao nosso redor. Unidade, igualdade, humildade, são bem parecidos. Talvez a unidade da sua casa falte por causa disso, porque um está querendo uma coisa, o outro está querendo uma outra coisa, mas falta a compreensão. Falta o, às vezes se dobrar para o outro. Ora ele, ora ela. Ora um vence, ora o outro vence. Só que não pode ser um combate de rounds, aonde ontem eu cedi, hoje você cede, eu já cedi duas vezes, eu já cedo há uma semana, eu já cedo há 40 anos, não é isso. O amor está quando a gente cede e vê o outro feliz. Quantos pais se prisam, privam de bens para dar para o seu filho um presente e quando aquela criança abre aquele presente, abre aquele sorriso, valeu a hora extra, valeu o trabalho forçado, valeu tudo. porque nada paga o sorriso daquela criança. Quando a gente ama, a gente quer ver o outro feliz. E ver o outro feliz não tem preço. quem olha para o umbigo nunca vai conseguir querer fazer alguém feliz. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante e com certeza nesta tarde você já deve ter se lembrado de muitos momentos em que você talvez olhou só para você para as suas vontades para as suas ideias para os seus sonhos, para os seus planos, para os seus projetos, momentos da sua vida em que você não quis ouvir ninguém, não quis ouvir nenhuma opinião em que a sua opinião em que a sua opinião era a única certa. Talvez você esteja se recordando de brigas e discussões que aconteceram por causa disso. E hoje nós queremos pedir para Deus um coração manso. Um coração que sabe ouvir mas que também sabe falar. Uma pessoa que sabe abraçar mas também sabe receber abraço. Que sabe dar colo mas também sabe receber o colo. E muitas vezes discutimos e brigamos porque nós só queremos receber, receber, receber. E talvez você não consiga porque você não recebeu na sua infância, não recebeu dos seus pais, porque a sua vida foi dura, porque o seu passado foi difícil. mas hoje o Senhor está nos convidando a levantar a nossa cabeça, a sairmos do orgulho e a sermos humildes como Ele foi humilde. Vai dizendo comigo, Senhor, eu quero ser humilde. dá-me a graça da humildade. A graça de reconhecer as riquezas do outro, de reconhecer as riquezas das pessoas que vivem ao meu redor, que fazem parte da minha família, do meu emprego, do meu rol de amizades. ensina-me a ouvir, Jesus. Ensina-me a compreender. Eu quero, eu desejo, eu necessito. e podemos pedir ao Senhor, renova-me. Renova-me, porque eu já não quero mais ser igual, porque tudo aquilo que há no meu coração precisa de Deus, precisa de Ti. Se você não consegue, não tem problema. Hoje nós vamos pedir para Deus colocar a mão e levantar a sua cabeça. se você não consegue viver isso, não tem problema. Hoje nós estamos pedindo o auxílio do céu, o auxílio de Deus. A única, a única coisa que Deus espera de você é um simples eu quero. Eu quero ser diferente. Cantemos pedindo esta graça para Deus. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe-me em teu coração. Tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. porque tudo o que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. porque tudo o que há dentro de mim porque tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós queremos pedir que esta renovação do alto recaia sobre nós. Sim, porque tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado. tudo aquilo que eu vivi ao longo da minha história, desde o nascimento até hoje, precisa ser mudado pelo teu Espírito. E você pode pôr a mão no seu coração e dizer, Senhor, tudo aquilo que eu vivi até hoje, tudo aquilo que passou pelos meus olhos, meus ouvidos, desde que eu estava ainda no ventre da minha mãe, tudo aquilo que eu vivi de dor, de sofrimento, de mágoa, de ressentimento, de depressão, de tristeza, de ódio, de raiva, tudo isso vai ficar aqui, neste lugar. Eu não vou voltar para casa com isso, Jesus. Renova-me. Muda. Muda a minha vida, muda o meu interior, porque eu já não quero mais ser igual. Não, eu não quero mais ser igual. Eu não quero mais ter as minhas atitudes que eu estava tendo. Eu não quero mais ter atitudes voltadas pelo meu temperamento. Eu não quero mais ser ríspido. Eu não quero mais ser grosso. Eu não quero mais ser direto. Sim, vá dizendo a Deus tudo aquilo que está dentro do seu interior. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais fazer as coisas da minha cabeça. Eu não quero mais fazer as coisas da minha maneira. Eu estou pedindo ajuda, Senhor. Renova-me. Renova-me. Eu já não quero mais ser igual. Porque tudo que há dentro do meu coração, porque tudo que há dentro da minha mente, porque tudo que há dentro de mim, Senhor, precisa de Ti. eis-me aqui, Senhor. Eu abro, abro as portas do meu coração. Eu abro as portas da minha vida para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha família. Você casado, diga, entra no meu casamento. Entra na vida dos meus filhos. Dos netos. Entra. Nós abrimos as portas, nós abrimos as portas, nós abrimos as janelas, nós abrimos o portão, a garagem, tudo, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Renova-me. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Abra o seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Põe em mim o teu coração. Porque tudo que há. Porque tudo que há. Dentro de mim. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há. Dentro do meu coração. Precisa mais de ti. Porque tudo que há. Porque tudo que há. Dentro de mim. Porque tudo que há. Dentro do meu coração. Precisa mais de ti. O Senhor está tocando em muitas pessoas. Que não concordam com as suas atitudes. Você é grosso. É grossa. É ríspido. Mas você não quer ser assim. Você luta para não ser assim. E o Senhor está neste momento lhe dando a graça de ter um temperamento controlado pelo Espírito. Você não precisa ser assim sempre. Você não precisa morrer assim. E você com a mão no seu coração pode dizer. Muda, Jesus. Muda. Muda as minhas atitudes. Muda todas as vezes que eu sou indiferente na minha casa, na minha família. Todas as vezes que eu coloco as pessoas na geladeira. Que eu não falo. Que eu não quero conversar. Que eu não confio. Pelo contrário, Jesus. Que eu desconfio. Cura. Cura o nosso interior. O Senhor também está tocando em pessoas que casou recentemente. Só que você veio de um ambiente onde a individualidade ela imperava. E você levou na sua mochila para o casamento. Essa individualidade. E o Senhor está te tocando agora. Lhe mostrando que agora não é mais eu. É nós. Você não vai conjugar mais o verbo eu. Mas dentro do casamento é nós. O Senhor está tocando em você. Isso está ficando claro. É como que as escamas estivessem caindo dos seus olhos. Conforme o padre foi falando. A missa foi acontecendo. E você que está nos acompanhando. Você falou. Mas é isso. O motivo de tantas confusões dentro do meu matrimônio. É porque eu vivi. Era natural. A gente viver de maneira individual. Só que agora eu estou casando. Para viver o novo. E o novo é conjugar o verbo nós. Toma posse dessa cura, dessa libertação que Deus faz no seu coração, meu irmão. O Senhor também vai tocando, tanto em mulheres, quanto em homens, que mesmo casados, Ainda querem viver muitas coisas sozinhos. Confirmo. Até a imagem que me vinha, era a mulher saindo de casa, deixando o esposo, deixando os filhos, para sair com as amigas. E eu vi aquele grupo de mulheres rindo, fazendo festa, andando, falando de muitas coisas. Mas não é o desejo de Deus, não é o que agrada o Senhor. Porque também a família precisa. A outra imagem que me vinha, era do homem, saindo pela porta, até a mulher ficando muito entristecida, e as crianças, para sair com os amigos. E aí ali com, um com bola na mão, outro com tantas outras coisas, e rindo muito alto, e fazendo festa. Só que isso não é de vez em quando. O que vinha no meu coração, é que isso é sempre. É o cotidiano. Sempre sai, sempre sai, sempre sai. E o Senhor vai tocando hoje no seu coração. Porque muitas pessoas já tentaram falar com você, mulher, com você, homem. Mas você não abriu o coração. Você até brigou, você até achou. Não, você não tem razão. Quem manda na minha vida sou eu. Mas hoje o Senhor escolheu para tocar o seu coração. E é Ele que convence o seu coração, De que sua família está em primeiro lugar. Que a convivência do dia a dia, precisa ser com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. E que com os amigos, de vez em quando vai acontecer, vai ser uma benção. Mas o dia a dia, a graça do sacramento do matrimônio, é estar ali, semeando com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu agradeço o Senhor, porque veio tão forte isso no coração. E eu creio que o Senhor tocou nesses homens, nessas mulheres, nesse momento, falando ao coração, para amar, para cuidar dos seus, da sua família. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Deus. Deus, eu confio, o Senhor está dando a graça dessas pessoas, aceitarem que estão casadas. Aceitarem o sacramento do matrimônio, porque elas não estavam levando uma vida de casados. Matrimônio, os filhos, estavam sendo um peso, mas esse peso está sendo retirado agora dos seus ombros. Ele é bênção, Ele é graça, Ele não é peso. O Senhor está tocando também em mães e pais, que viveram isso no começo do casamento. Que não foram presença para os filhos, na infância, na adolescência. E hoje, com uma nova mentalidade, olham para trás e dizem, meu Deus, como eu fui falho. Como eu fui ausente. Se eu pudesse voltar, eu cuidaria do meu filho diferente. Se eu pudesse voltar, eu seria um pai diferente, uma mãe diferente. E o Senhor está te curando e está te dizendo, você ainda é pai. Você ainda é mãe. Ame o seu filho, ame sua filha. Você já é avô, já é avó, não tem problema. Esse carinho, esse afeto para os netos, também sejam transferidos para os filhos. Muito obrigado, meu Deus, pela graça. Por tantos, tantos que estão sendo visitados neste momento. Porque tudo o que há, porque tudo o que há dentro de nós, precisa ser mudado. Cantemos. Porque tudo o que há dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo o que há dentro de mim, precisa ser mudado. Porque tudo o que há dentro de mim, precisa ser mudado, porque tudo o que há dentro do meu coração, precisa ser mudado. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.